Hoje eu quero apresentar uma dupla perfeita para o seu lar doce lar. A dupla, o aparador e a mesa de centro Dóris. Eles inspiram bem-estar e acolhimento com seu design arredondado. O aparador Dóris vai muito bem no hall de entrada, sala de jantar ou estar. Ideal para colocar decorações, arranjos, florais e utensílios como bandejas e taças, servindo de apoio para um momento gostoso junto à família ou organizando seu dia a dia. O seu tampo é chanfrado, de 25 milímetros, com cantos arredondados para maior segurança. Ele é produzido em MDP e MDF. Os pés são usinados, de 25 milímetros de espessura. Um detalhe que o deixa ainda mais funcional. E a prateleira da parte de baixo com borda de metal e pintura dourada? Linda demais, né? Ele tem 1,36m de largura, 75cm de altura e 36cm de profundidade. Calma que dá para completar o ambiente com a mesa de centro Dóris. Eu já disse que eles são uma dupla, entanto? Ela também é em MDF e MDP, com tampo arredondado. Ela tem 90cm de largura, 34cm de altura e 53cm de profundidade. Esse é o combo indispensável para o seu lar doce lar. Conheça todos os complementos DJ no site djmóveis.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí